No último domingo, 47 fotógrafos profissionais e amadores participaram do Clicão do Contagem, um projeto criado pela Fundação Cultural com o objetivo de enriquecer o acervo fotográfico do município. A primeira edição do projeto convidou os fotógrafos para circularem por vários pontos turísticos da cidade, procurando os melhores ângulos e cenas. Segundo a presidenta da Fundac, Renata Lima, a ideia do projeto surgiu como forma de homenagear o Dia do Fotógrafo, comemorado no dia 8 de janeiro. Vai ter uma exposição e os fotógrafos vão estar permitindo o uso de imagem, cedendo o uso de imagem, para que também seja divulgado através de catálogos ou revistas que a própria Fundação ou a Prefeitura venha a fazer na cidade. Com relação ao orçamento destinado à cultura, considerado pequeno pelos artistas e alguns vereadores, Renata Lima afirma que pretende compensar a falta de recursos com criatividade. Por mais que o orçamento ainda seja aquém da necessidade do município, nós não vamos deixar de realizar nenhuma ação, porque nós temos muita ousadia para realizar, contamos com parceiros, que isso também é importante. Todos estavam animados. O repórter cinematográfico Nélio de Meira aprovou a ideia. Isso é uma possibilidade para os fotógrafos verem e reverem o seu ponto de vista em relação à fotografia, em relação à própria cidade de contagem. A fisioterapeuta, que também é fotógrafa, gostou da iniciativa. Eu estou achando muito bacana, a gente passou em vários lugares muito legais, dá para tirar várias fotos no mesmo dia e a turma está interagindo, achei muito legal. Nem todos eram de contagem. A moradora de Ibirité fez questão de voltar à cidade natal para participar do Clicão do Contagem. É muito interessante, porque dá para a gente ter várias visões das pessoas, como as pessoas enxergam a contagem, né? Estou gostando muito. Os fotógrafos aprovaram o projeto. Em cada parada, centenas de cliques registraram cenas e detalhes de uma contagem que poucos conhecem. Quando é em turma, a gente fica mais encorajado, fica mais incentivado mesmo. Reunir amadores, profissionais, entusiastas da fotografia num dia inteiro, possibilitando a eles transporte, alimentação, café da manhã, almoço e a possibilidade de fotografar a cidade com tranquilidade. É um projeto muito interessante. Reunir amadores, profissionais, entusiastas da fotografia num dia inteiro,